Não ter falado com Rodrigo antes de ir trabalhar, apenas reforçou a sensação de angústia em seu peito. Quando foi por volta de meio dia, eu estava no meu trabalho, angustiada. Foi quando eu recebi um telefonema, que daí eu já vi, quando ligaram para o meu trabalho e falaram, é para a Cristiane, e aquilo dali eu já comecei a me tremer. Será que, infelizmente, os medos de Maria tinham fundamento? Rodrigo realmente teria saído de casa sem a intenção de voltar? Se fosse verdade, para onde iria um garoto de 14 anos, numa das áreas mais violentas da Cidade Maravilhosa? A avó da minha filha ligou dizendo que o Rodrigo tinha ido, passado lá, e falou que tinha ido numa rua próxima dela, lá à Teixeira. E quando ela me disse que tinha duas horas que ele tinha ido até a Teixeira e não voltou, meu chão acabou.